Salve, salve rapaziada, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos fazer essa gameplay aqui no ATS Com esse Volvo super qualificado Tudo preparado então, bora para o vídeo ATS ATS Prepare-se para virar à direita Vira à direita e depois vir à direita Vira à direita Vira à direita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Frente. 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 Vire à esquerda 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 Vire à gauche Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. Siga em frente. Continua à direita e depois vir à direita. Tchau. 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 Siga em frente. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino. Tchau. 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 E o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo. Valeu! Obrigado.